Hoje é aniversário de Kleber Pereira, 48 anos. O centroavante foi um dos responsáveis pelo pouco sucesso que o Santos tem obtido nos anos em que ficou. Tornou-se então o quarto maior artilheiro do clube após a era Pelé. Artilheiro da temporada Santista de 2008 e 2009, com 41 e 24 gols respectivamente, Kleber Pereira foi artilheiro do Brasileiro 2008, foi o artilheiro do elenco nos Brasileiros 2007 e 2009, com 16 e 14 gols respectivamente. Tantos gols em Brasileiros colocam o Maranhense como o quarto maior goleador Santista na história da competição com 51 gols, ficando atrás apenas de Robinho, 53, Neymar, 54 e Pelé, 101. Kleber Pereira era um goleador implacável.